Mbappé impõe condição para fechar com o Chelsea, Tottenham e Bayern de Munique devem chegar a um acordo por Harry Kane e Pedro está infeliz no Flamengo e quer ser negociado. Vamos começar falando sobre Kylian Mbappé, mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal, rapaziada. Não esquece, isso é muito importante, se você está curtindo o conteúdo, não esquece, cara, continua aqui com a gente que todo dia a gente vai trazer notícias de futebol e também curiosidades sobre o mundo da bola, fechou? Então vamos lá, sem enrolação, começando a falar sobre Kylian Mbappé. Mbappé impõe uma grande condição para assinar com o Chelsea. O jogador francês termina o contrato com o PSG já no final da nova temporada. O Chelsea continua ativo no mercado e depois de fechar aquisições de Diego Moreira, Ângelo e agora está em busca de Kylian Mbappé. De acordo com informações adiantadas, nesta quarta-feira pelo Jornal Esporte, o proprietário dos Blues já teria estabelecido os primeiros contatos com o presidente do PSG, Nasser Alkelaif. Porém, não vai ser nada simples concretizar essa negociação, pelo fato dos parisienses estarem exigindo 250 milhões de euros para abrir mão do jogador de 24 anos. E o Mbappé também já falou que só aceita se mudar para Stamford Bridge pelo prazo de um ano, ou seja, ele só quer jogar um ano no Chelsea e depois provavelmente ele quer ir para o Real Madrid. Beleza? Então é uma condição bem interessante aí sobre Kylian Mbappé, mas pô, uma temporada já é o suficiente para ele incomodar muito lá no Chelsea, né? Com certeza uma temporada o Mbappé já faria estrago. E seria interessante ver ele na Premier League para ver como é que ele iria se comportar, né? Como é que ele iria se sair num campeonato tão competitivo como a Premier League. Continuando a falar de Premier League, o Manchester City acertou a contratação do Givardjol por 90 milhões de euros. E ele se tornou o zagueiro mais caro da história, beleza? O jogador terá exame médico na sexta-feira, dia 4, se tudo correr conforme planejado. Além disso, o acordo foi fechado aí, como eu falei, por 90 milhões de euros. Ele, que foi um dos principais jogadores da Copa do Mundo, foi o melhor zagueiro, acho que, da competição, né? Givardjol fez uma excelente Copa do Mundo pela Croácia e estava atualmente no RB Leipzig. Aos 21 anos, o jogador chegou a um acordo pessoal já faz um mês com o Manchester City, a gente já até comentou sobre isso. Só que agora realmente foi concretizado o negócio, o acordo foi fechado por essa cifra milionária que eu acabei de citar para vocês. E agora vamos falar sobre Harry Kane, Tottenham e Bayern de Munique. Os dois clubes estão confiantes para chegar a um acordo pelo jogador inglês. A oferta deve ficar na casa de 81 milhões de euros pela parte do Bayern de Munique. Porém, essa oferta deve ser melhorada nos próximos dias, nas próximas horas, né? Para a gente ver se realmente o Harry Kane vai deixar o Tottenham finalmente, né? Finalmente o Harry Kane pode conquistar um título na sua carreira. Aquele famoso título inédito da carreira de Harry Kane. Vamos falar agora de Pedri, que fecha as portas para o PSG e diz que quer o Barcelona. O Barça, vale lembrar, já perdeu Dembélé nessa temporada para a equipe do PSG. Antigamente perdeu Neymar Júnior, como também já perdeu o Lionel Messi. Então, o PSG tem um histórico sim de tirar vários jogadores do Barcelona. Porém, dessa vez não vai ser possível. Pedri deve continuar no clube da Cataluña. Vamos falar agora de River Plate, que chega a acordo para se reforçar com o Lanzini. No aspecto verbal, o River Plate chegou a termos suficientes para a contratação de um reforço de peso. O meio campista Emanuel Lanzini, o atleta de 30 anos de idade, estava sem clube depois de ter saído do West Ham, onde estava desde 2015, né? Segundo informação que foi confirmada pelo clube nas redes sociais, o acerto entre as partes prevê contrato com validade até julho de 2024. Ou seja, uma temporada aí, vai ficar um ano no clube do River Plate. Cria das categorias de base do milionário, Lanzini é conhecido do futebol brasileiro, razão pela passagem dele no Fluminense, que ele ficou entre 2011 e 2012. Ele também já chegou a ser especulado em vários clubes daqui, como Flamengo e Vasco. Entretanto, a opção do jogador acabou pesando pelo aspecto de identificação junto ao clube que o revelou para o futebol. Já que citamos o Flamengo, vamos falar agora que Pedro está infeliz e quer ser negociado pelo rubro negro. De acordo com o jornalista VN Casagrande, o Pedro está muito infeliz no Flamengo. A intenção do jogador é sair nessa janela de transferências. Os empresários do centroavante estão buscando propostas no futebol europeu para apresentar o Flamengo. Não existe mais uma relação entre a comissão técnica do Sampaoli e do Pedro. Pela segunda vez seguida nessa semana, ambos não se falaram. O centroavante segue os treinamentos normalmente, mas não existe nenhum tipo de relacionamento entre o jogador e o carecation. Pedro não quer mais atuar com o treinador argentino. E esse é um quebra-cabeça, né? O Flamengo não sabe se negocia ou se continua com o Pedro dentro do elenco. Eu vou ser sincero aqui, o Pedro não está bem nessa temporada, tá? E um pouco é bastante birra, né? Porque provavelmente ele não tem recebido tanta minutagem como recebido no ano passado. Mas enfim, vamos esperar para ver os próximos capítulos se Pedro vai deixar o Flamengo ou não. Vale lembrar que a janela aqui já fechou. Então, para o time brasileiro, provavelmente o Pedro não vai nessa temporada. E agora vamos falar de um dos rivais do Flamengo nos últimos anos, o Palmeiras. O Palmeiras, que negocia com o ídolo do Flamengo e pode fechar a contratação nos próximos dias. O Palmeiras ainda segue em busca de reforços. Apesar da janela ter chegado ao fim aqui no Brasil, os clubes ainda podem contratar jogadores de fora. E o Palmeiras quer o William Arão, multicampeão pelo Flamengo. O atleta é visto com bons olhos para reforçar o meio-campo palestrino, que desde a venda do Danilo, carece de um novo titular. Diante disso, a equipe ao viver de tem, nos últimos dias, intensificado conversas para fechar com o atleta. Inclusive, segundo o jornalista Arda Birem, o Palmeiras realizou, nas últimas horas, uma reunião com o volante, que está disposto a voltar ao futebol brasileiro. Para vender o Arão, o Fener bate, que era algo em torno dos 6 milhões de euros. É uma contratação interessante. Por mais que ele tenha sido muito criticado na equipe do Flamengo, ele foi um cara que conquistou muitos títulos. E com certeza foi muito importante para aquele ano de 2019. Assim como também foi importante depois também, né? Em outras temporadas, quando esteve no Flamengo. Buffon anuncia sua aposentadoria oficialmente. Aos 45 anos, finalmente Buffon anunciou a sua aposentadoria. Em suas redes sociais, ele diz que está pendurando as chuteiras. O italiano tinha mais um ano de contrato com o Parma, porém decidiu que era o momento de se aposentar dos gramados. O cara já está há muito tempo também no futebol, né rapaziada? Desde que eu me conheço por gente, eu conheço o Buffon jogador. Então, a história dele no futebol não vai ser apagada. Não tenho certeza disso. E com certeza o Buffon foi um dos maiores da sua posição em todos os tempos. E falando em goleiro, a Juventus coloca o nome do Danaruma na lista de alvos. A Juve inicia a busca no mercado por um goleiro, para substituir o Chesney. Por isso, a Vete, a senhora, monitora vários nomes. Segundo o jornal Gazeta do Esporte, a Juventus monitora a contratação do goleiro do PSG. Ele que não deu muito certo no PSG, né rapaziada? Vamos ser bem sinceros, que muita gente esperava que o Jean-Louis de Donnarumma renderia muito mais no Paris Saint-Germain. Coisa que não aconteceu, beleza? Beleza rapaziada, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu botei essa notícia do Buffon no final. Eu sei que não é mercado da bola, mas é um cara que merece o crédito, né? Merece a notícia. Fechou? Um grande abraço para vocês e eu fui! E aí E aí E aí Obrigado.